Muito bem, nós podemos imaginar o seguinte, um outro modelo muito interessante para entender ET dentro desse conceito é você imaginar o seguinte. A superfície da Terra, lá em cima o comando do projeto Terra. A primeira pergunta que vocês nunca fizeram é o que é esse comando? Você acha que esse comando é meia dúzia de baianinho que está lá sentado, mandando, dando ordem para todo mundo? Primeiro, esse comando já não é de um. São milhões que operam aqui. Milhões de inteligências extraterrestres. Que fazem parte do comando. Que hoje nós chamamos de comando ASTAR. Não é que não diz nada também, porque ASTAR traz a gente a ver com a luz. São comandos da luz. Quer dizer que não resolveu nada. Você dá nome às coisas, não resolve o problema. As pessoas acham que o ASTAR é uma pessoa, um indivíduo que está lá sentado, dando ordem, que nem o presidente da república. Aqui não é. Não funciona igual às nossas instituições políticas e ideológicas aqui na Terra. Aqui é uma instituição cósmica que realmente funciona. Realmente funciona aqui. Então, nós podemos imaginar que, tanto aqui, quanto no nível dos ascensionados, exista um intercâmbio interestelar constante. Constantemente, deste lugar aqui, sai e chegam naves para a galáxia inteira, para o universo em todo. E as mais diversas raças que vocês possam imaginar. As mais diversas raças. E aqui o intercâmbio... E a maioria, às vezes, dessas raças que intercambiam aqui, elas não têm nenhuma responsabilidade com o que está acontecendo aqui embaixo. Porque não é missão deles. Sabe? Eles não estão transmitindo. Eles trazem material, trazem tecnologia, traz tudo para ser usado nessas dimensões aqui. Quando vocês entraram, vivem o filme Nosso Lar. Nosso Lar é uma cidade penumbral. É uma cidade de segundo nível astral. É acima do umbral. Porque os negras estão perdidos, não sabem o que estão fazendo aqui. Só tem os caras que vão consertar os caras. Que são os mestres, os operadores, né? Que são os professores. Os médicos, os instrutores e tudo mais. Mas a verdade é que aquelas máquinas que estavam lá mandando energia, aquela puta cidade com aquelas... Vocês não viram no nosso lar também no filme? Que tem uma nave saindo. Por quem pilota, quem conserta, quem constrói aquela tecnologia. Quando quebra, a peça vai para onde? Vai reclamar com quem? Então, é uma estrutura tecnológica altamente organizada. E não é os espíritos umbralinos que vão consertar aquela porcaria que vai saber como é que funciona. Entendeu? Então, essas tecnologias que estão aqui, são tecnologias que vêm de fora. Ok? Então, às vezes, é possível, que eu vou dizer para vocês o seguinte, é possível que alguém que está neste projeto kármico ainda, ele morra, ele vai pela luz. Ele é um cara já mais luminoso, mais amoroso. Um ser de luz. Não é ascensionado. Então, esse cara aqui, ele pode ir em uma excursão com esses caras, esses caras vão levar ele para dar uma volta. Para o espaço, vai visitar outras civilizações, outros mundos. Mas quando ele sair com a nave, levando o cara, ele vai chegar onde no outro planeta? Ele vai estacionar a nave dele aqui. Ele não vai estacionar a nave dele aqui na superfície. Não vai abduzir negro lá. Porque não pode. É contra a regra. Então, você pode ter um grau de liberdade para conhecer mais o cosmos, o universo, com essas tecnologias que já existem aqui em nosso mundo. Viajar para as estrelas é uma coisa que acontece diariamente aqui na Terra. Só é proibido para quem está na superfície da Terra. Vivendo uma experiência kármica. Ok? Então, vocês têm que ter consciência disso. Não precisa vir um pleidiano do teu lado para resolver o problema. Os próprios espíritos desse penumbral resolvem qualquer problema seu. A gente é tão burro, tão primitivo nas trevas aqui que qualquer mestre do penumbral que está resolve o seu problema. Precisa chamar o IT lá, não sei das quantas, querer falar diretamente com a Star-Shera. Não vai resolver. Porque quem resolve não é Deus. O problema que resolve são os espíritos humanos que estão trabalhando ali, que estão consertando você, estão educando, estão equilibrando. É isso que vocês têm que começar a pensar. É gente que nem nós. Só que está em outro nível de consciência. Sabe operar aquelas máscaras de tecnologia. Por isso, aquela vez que o André Luiz morre e vai para o céu, né? Vai para o céu. Chega lá, ele está sendo tratado, ele já está bonzinho, e fala, escuta aqui, posso te ajudar? Eu sou médico. Fala, não está aí que você é médico aqui. Você não entende nada. Tudo a tecnologia que tem aqui, não tem nada a ver com a medicina que você aprendeu lá embaixo. Tem que começar de novo. Ou relembrar. Porque você é um ser que já encarnou muitas vezes. Ou seja, você já esteve muitas vezes entre nós, aqui entre uma vida e outra, vivendo aqui nas cidades astrais. Mas a sua última encarnação inebriou você, e cobriu a sua consciência. Então, na verdade, nós podemos estar recebendo aqui visitas de muitos pleidianos, se eles existirem dessa forma. A sua última encarnação inebriou você, E agora, Obrigado.